Ei! Quantas vezes chorei baixinho Para ninguém ouvir a dor do coração Nada mais Nada mais fará com que eu te esqueça E por mais que eu tente, não consigo sem ti E depois de ti, que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti, vai ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém Por favor, eu sei que errei O meu castigo em favor da tua ausência Talvez tens outro alguém Mas não te esqueças dos momentos que vivemos Nada mais Nada mais fará com que eu te esqueça E por mais que eu tente, não consigo Sem ti E depois de ti, que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti, vai ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém A vida não tem motivo Sem ter o teu sorriso E depois de ti, vai ser o meu fim Como vou viver assim E depois de ti, que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti, vai ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém Que será de mim?